Vamos falar de educação, de cursos profissionalizantes. É, meu amigo, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o gerente do Senac Três Lagoas, o Ivan Murge. Antes, bom dia, Ivan, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, bom dia, população de Três Lagoas. Eu que agradeço a sua oportunidade. Agora, Ivan, antes de a gente começar a nossa entrevista, o pontapé da nossa entrevista, estávamos conversando aqui antes dos microfones ligados, a demanda que Três Lagoas precisa da mão de obra qualificada. E aí você aí de casa deve estar imaginando, essa mão de obra qualificada deve ser aquele curso que eu não consigo fazer, é aquela profissão difícil, não, para todas as áreas. Todas as áreas têm necessidade de mão de obra qualificada, sempre e cada vez mais. Nós estamos num município que hoje, pela pujança em si, ele necessita de profissionais cada vez mais qualificados. Várias empresas chegam e vão e sempre na procura de mão de obra qualificada. Infelizmente, a gente não tem uma geração de mão de obra que atenda a toda essa expectativa do comércio em geral e também da indústria. E o Senac está trabalhando já há mais de 75 anos, formando profissionais qualificados e colocando no mercado de trabalho. Inclusive, com a possibilidade de cursos técnicos com o campo de estágio supervisionado, né? Que eu falo que é o momento em que o nosso aluno, ele realmente merece o seu lugar, o seu emprego. O momento que ele apresenta aquilo que ele desenvolveu durante o curso, formando a sua competência para o mercado de trabalho. Bom, vamos falar então desses cursos que o Senac está oferecendo, né? Quais são esses cursos? Já para o segundo semestre ou já estão em andamento? Nós temos cursos agora para o segundo semestre. Nós temos o técnico de floresta. Nós estamos, inclusive, com vagas abertas pelo nosso programa Senac de Gratuidade, PSG. Está com previsão de início agora no dia 3 de julho. Então, aqueles que têm interesse podem acessar o nosso site e pelo site eles vão conseguir identificar essa demanda, essa oferta de curso gratuito lá. O técnico de enfermagem também, nós temos agora para o dia 14 de agosto, uma turma para iniciar. E o assistente administrativo para o dia 7 de agosto. Então, todos nós no segundo semestre. Mais para frente eu tenho mais duas turmas de técnico de enfermagem, que é no mês de setembro e no mês de novembro. Essas são as turmas que a gente tem abertas hoje. Graças a Deus a gente está com um problema bom, diga-se de passagem, que a gente está com todas as nossas salas ocupadas. Nosso espaço não é o suficiente para a demanda que existe. Mas a gente tem um projeto que, inclusive, nem falei contigo, Isael. Nos próximos anos, agora a gente vai construir a nossa nova escola. A gente vai ter 21 espaços pedagógicos, cozinha pedagógica, salão de beleza. Várias áreas que a gente não está atendendo hoje, pela falta de infraestrutura, a gente vai começar a atender no município de 3 de agosto. Já passou da hora, na verdade, e o SENAC tem um investimento grande na construção dessa nova unidade também. Olha só que bacana, né? Ou seja, tem a procura pelo profissional. O SENAC é essa ferramenta que vai te encaminhar aí para... Encaminhar, quando eu falo, é porque o aluno, quando se matrícula nesses cursos técnicos, profissionalizantes, automaticamente muitos deles já saem de lá empregados, né? Praticamente. Eu posso te dizer, dar um exemplo do nosso curso técnico de enfermagem, que é praticamente o carro-chefe hoje da unidade. Abriu turma em questão de duas semanas, no mais, a gente fecha, até pela demanda que tem no município desse profissional. Esses alunos, eu arrisco te dizer que de 85% a 90% já saem empregados. É o que eu te falei, eles vão para o campo de estágio desde a primeira oferta, são cinco ofertas no curso. Então, durante o campo de estágio, ele começa a mostrar para o futuro empregador, que são esses nossos parceiros como o Hospital Auxiliadora, a CACEMES e o Hospital Regional, começa a mostrar o potencial que ele tem enquanto profissional que está se formando. E os supervisores que vão acompanhando da própria instituição, acabam avaliando, e tem alunos que antes de completar o ciclo do técnico, eles já estão empregados como auxiliar de enfermagem, e depois que se formam, são contratados como técnico de enfermagem. Então, na média, 85% a 90%, porque hoje nós somos o principal formador aqui no município de Três Lagoas. Muito bem. Agora você falava do curso técnico para a área da floresta, Três Lagoas, toda a região leste do estado de Mato Grosso do Sul, parece que vai se transformar mesmo aí nesse setor da engenharia florestal e da celulose, porque o município vizinho também já está se preparando para receber uma nova indústria, e o Senac também estará acompanhando esse desenvolvimento. Com certeza. É exemplo do que acontece em Três Lagoas, está acontecendo em Ribas do Iupardo. Nós estamos com uma proposta grande com a Suzano. A gente iniciou cinco cursos no ano passado, formando profissionais do mercado de trabalho para várias áreas, vários segmentos, com a intenção de geração de renda. Agora, a partir do mês de agosto, a gente está retornando, são mais onze formações, se eu salvo engano, não me lembro agora com certeza, mas são mais de onze formações que a gente vai ter agora de capacitação pela Suzano no Ribas do Iupardo. São cursos que a Suzano está bancando e gratuito à população. A Inocência também, que está com a chegada da Aralca, Aralca, já vem fazendo um trabalho grande no município, de levantamento de necessidade. Nós estamos já trabalhando, temos uma proposta já para agora, para o segundo semestre, para a população de inocência. E iniciamos a formação de uma nova proposta para 2024, que é um volume maior, justamente para poder preparar a população para quando chegar esse movimento todinho, que tem uma previsão para início de 2025, início da construção da indústria de celulose. A população já está preparada. Semana passada, eu estive em São Paulo, numa reunião com o diretor-presidente da Aralca Brasil. Onde estavam todos os fornecedores. E lá a gente até fez a questão de pedir, estava o Sebrae, estava o Senai, estava o SESI, estava o Senac. E a gente pediu um levantamento das empresas que vão atuar como fornecedores, para a gente começar a fazer um ativo com elas, procurando já qual é a necessidade de mão de obra que vocês vão ter. Em cima dessa necessidade, a gente vai montar essa proposta para atender e formar a população, tanto em inocência, como aqui também em 3 de agosto. Porque aí já tem noção do que eles precisam, a gente começa a formar porque pode ter a possibilidade da pessoa formada aqui, ou inocência, ser contratada por essas empresas que vão para fazer a montagem. Depois também durante a operação da Aralca Celulose. Então está muito pautado nessa realidade, nessa necessidade, a proposta que a gente já tem hoje planejada com eles, e a gente está montando para 2024 também. Agora Ivan, você que sempre está acompanhando toda essa movimentação, desenvolvimento, junto com o Senac, você acabou de falar que as salas de aulas estão sempre cheias. A população de 3 de agosto tem realmente se atentado a isso, a esse momento de se profissionalizar, esse momento de estar se capacitando, até mesmo aqueles profissionais que querem mudar de ramo e indo até o Senac para fazer esses cursos? A gente tem um percentual interessante de pessoas interessadas e buscando capacitação, tanto no Senac como em outras instituições. Mas a gente vê ainda que existe, a grande parte em si não tem essa preocupação. De repente pela necessidade de trabalhar e não enxergue a educação no momento como algo que seja importante. Então quer trabalhar para ganhar dinheiro. Mas esquece que as empresas que estão chegando, e nessa mudança depois do pós-Covid, com a necessidade de novas mão de obra, novas formações, esquece que a educação é o melhor caminho. Porque se eu quero um melhor emprego, se eu quero crescer na empresa que eu estou trabalhando, eu preciso me formar, eu preciso desenvolver novas competências para estar no mercado. Porque hoje a gente tem que falar, para estar no mercado, aquele conhecimento que você teve ontem já não serve hoje. Então a gente vai se moldando através da educação, buscando novas informações, seja com cursos, ou de repente até para o interesse do pessoal pesquisando. Mas o ideal é que ele tenha uma formação, que ele possa ter uma base, e o Senac traz isso. Então nós trabalhamos hoje com metodologias ativas, com tecnologia, a gente usa o álcool de realidade virtual. Tudo numa analogia, trazendo situações onde o aluno possa pensar. Então o ator principal do processo de ensino e aprendizagem é o aluno. Então nossos professores são apenas pessoas que estão mostrando o caminho, mas todo o desenvolvimento é trabalhado nele durante o processo. Então a ideia de trazer tecnologia é justamente isso, como está esse boom agora com novas tecnologias, a gente precisa mostrar o que o mercado hoje tem de inovação. E a gente está trabalhando isso nas salas de aulas. Mas ainda penso que a população poderia ficar um pouco mais atenta e buscar um pouco mais, porque as oportunidades na nossa região são imensas, essas celulares inclusive. É muita oportunidade, mesmo esse final de semana até que eu conversava contigo, estava em uma roda de conversa com alguns engenheiros do setor de celulose e eles reclamavam dessa falta da mão de obra e os salários não são salários bons, com bons também a participação. Enfim, então você meu amigo, você minha amiga, se quer realmente se colocar no mercado de trabalho e aproveitar esse momento, procure o Senac, porque lá no Senac os cursos são profissionalizantes. E ó, 75% já matriculou, você pode ter certeza que vai ser contratado sim. Agora vamos falar desse novo projeto do Senac, dessa nova estrutura, já tem já uma área certa onde será construído esse novo Senac? No ano passado nós fizemos a aquisição da área onde funcionava antigamente, a aviação São Luís. Fica bem do lado da nossa irmã, nossa co-irmã lá, o Sesc. Do lado do Sesc, aquela área grande ali, o Senac adquiriu. Já estamos com o projeto sendo desenhado, já temos uma noção mais ou menos de como vai ser a estrutura, mas uma escola grande. O primeiro projeto hoje estava na média de 5 mil metros e 200 quadrados de construção. Meu diretor até pela área pediu para recalcular um pouco menos, mas a previsão que a gente tem é de mais ou menos 21 espaços pedagógicos, com áreas convencionais, com a área de tecnologia, focando bastante essa possibilidade de inovação. sala de Microsoft, salão de beleza, duas cozinhas pedagógicas, tudo para a gente poder atuar de forma geral dentro dos segmentos que o Senac atua hoje no Estado. O Senac das Lagoas hoje atua mais fortemente em informática, gestão e área de saúde, mas com a nova estrutura que está com a previsão de 3 a 5 anos, a gente está sobreestimando também, mas a gente deve estar inaugurando a nossa nova escola ali ao lado do Sesc. Aí a gente vai ter novas oportunidades, novas possibilidades, inclusive com o início, com vários cursos gratuitos, para a gente realmente poder mostrar o potencial da nossa estrutura e formando profissionais dos segmentos que a gente não atuava ainda em 3 de agosto. 3 de agosto mais que merece, o Senac está fazendo esse investimento aí na casa de mais de 25 milhões de investimentos para essa construção da nossa nova unidade. Até o Senac também precisa se reestruturar para atender toda essa demanda com esse boom, né? A mudança está muito grande, a gente precisa ser adequada. E aí a gente fala dessa indústria que está vindo para a inocência, vai refletir imensamente aqui em 3 de agosto. Com certeza. A gente tem conversado, inclusive, com o Juninho da Brasel, que é uma pessoa bastante ativa no setor, e com a abertura da Aqualinda aqui em Andradina, o receptivo é 3 de agosto, tem muita demanda para a formação, inclusive para restaurantes, hotéis, porque o pessoal que está chegando, se eu não me engano, são 150 mil pessoas por dia que tem capacidade, ou mais até o Parque Aqualinda, e essa pessoa chega no aeroporto de Três da Goz, Andradina não tem estrutura suficiente para atender tudo o que vem, e a gente acaba sendo receptivo. Então, tanto de hotel como bares e restaurantes, a gente está agora com uma proposta com a Brasel também, tentando fechar essa parceria para formar, inclusive utilizando espaço lá da Cozinha Show, no Shopping Capurante da Brasel, para a gente também trabalhar com cursos lá para a população de Três da Goz. Está vendo? Pois é, Três da Goz vivendo esse momento aí, neste boom do setor, e a gente sempre fala aqui, pede para vocês, olha, não é apenas um setor industrial que precisa da mão de obra, não, são vários setores, bares, restaurantes, farmácia, área de saúde, educação, enfim. Bom, Ivan, basta procurar até o Senac, que os cursos existem, está aberto. Com certeza. Se por acaso não tiver o curso de interesse, é interessante que procure o nosso atendimento e manifeste o seu interesse. Com base nessas informações, a gente vai montando os próximos cronogramas dos próximos cursos. Então, tem interesse, procura lá, vai investigar o nosso portfólio amplo. Então, o seu interesse, a gente quer atender, a gente quer te formar e colocar no mercado de trabalho. O Senac tem mais de até de 5 anos com expertise em informação profissional, e a gente conta e estamos à disposição de cada um que tem esse interesse e buscar essa mudança de vida, né? Eu falo que a Escola dos Sonhos, a gente realiza sonhos, e é muito gratificante participar de um projeto como esse, que visa realmente colocar a pessoa no mercado de trabalho e dar uma condição de vida melhor. Eu fico impressionado, viu, Ivan, porque esses tempos, acho que no início do ano eu fiz uma reportagem com a irmã do Senac, o Senai, e aí eu falei assim, mas e a procura por esses jovens? Ele falou, aí no caso, o gerente lá do Senai, agora não vou me recordar, Rodrigo, grande Rodrigo, um abraço para o Rodrigo, ele falou assim, é impressionante, porque o setor da indústria, ele já parece que estão aqui no portão, a impressão é que eu tenho que estar no portão. O jovem faz a inscrição, ele já pega o nome, o telefone, já para absorver este profissional. No Senac também não é diferente, não é? Não é diferente, é a mesma coisa. Nós fizemos em 2021 um projeto com a Brasel, nós formamos 20 pessoas matriculadas no curso auxiliar de cozinha, fizemos a interação com o mercado, trouxemos em três levas empresários do setor para fazer um bate-papo com os alunos, já no final da formação, foi um mês, período integral, e esses empresários cederam espaço para fazer estágio. Dos 16 que a gente formou, se eu não estiver enganando, os 13 já saíram contratados, porque não tem profissional formado. Foi a primeira turma que a gente fez. Os outros três não optaram porque tinham um projeto diferente, queriam atuar de forma diferente. Mas se todos quisessem, porque quatro acabaram desistindo por questão pessoal, mas os 16 que se formaram, se quiseram, já estavam empregados no mercado de trabalho. Tão alta é a necessidade que tem de mão de obra qualificada, principalmente no setor de gastronomia. Com a nova escola a gente vai atender essa demanda também. Pois é. Então está aí, né, gente? Então se você quer realmente trabalhar, quer entrar em qualquer que seja a sua área, saúde, gastronomia, ou até mesmo o setor industrial, procure o SENAC, porque lá tem um curso profissionalizante. até eu fiquei interessado mais pelo conhecimento, de conhecer o setor florestal, do que atuar mesmo lá. Mas eu fiquei interessado nesse curso, só que a carga horária acabou, não ia dar certo para mim não, viu, seu Total? Mas eu fiquei interessado mesmo no curso pelo conhecimento, porque realmente me chamou muita atenção esse setor de florestal, que o curso que está aberto ainda lá, né? Isso. Técnico de Floresta aberto. Técnico de Floresta. Previsão de início agora no mês de julho. Muito bem. Ivan, obrigado por você ter vindo até aqui e conversado conosco. As portas do RCN, do Grupo RCN, sempre estarão abertas aqui para o SENAC, para a gente divulgar, né, divulgar para a população essas oportunidades de poder entrar no mercado de trabalho. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade. Quem tiver interesse, pode procurar no 3509-5100 ou na Vida Antônio Trajão 216, bem próximo ao relógio central da cidade. Bem no centro de Três Lagos está a escola. Por enquanto estará a escola do SENAC, porque em breve estaremos lá na nova escola, estrutura. Muitas salas de aula, hein? Com certeza. Bastante. Faço questão de estar lá. Com certeza.